Olá, eu sou o Reni, sou designer gráfico, e hoje eu vou trazer algumas verdades e mentiras a respeito de design para anúncios de imóveis. Mito ou verdade? O uso de frase chamativa em um anúncio ajuda a chamar a atenção do cliente? Frases de efeito pode ser uma estratégia interessante para atrair o público em meio a tanta informação que temos na internet hoje em dia. Porém, deve-se tomar muito cuidado com o uso de frases de efeito em excesso. Então sim, é verdade. Mito ou verdade? Colocar o preço num anúncio de um imóvel diminui suas chances de ser vendido? É verdade que não conter o valor do imóvel irá atrair um volume maior de pessoas interessadas, mas isso se dá ao fato de que muitas delas irão vir atrás com interesse em saber o valor do imóvel e você pode acabar perdendo muito tempo atendendo pessoas que possam não ser o perfil que você está procurando. Então conter o valor do imóvel no anúncio funciona como um primeiro filtro. Irá sim diminuir a quantidade de clientes interessados, mas os que vierem muito provavelmente estarão mais próximos ou dentro do perfil que você procura, pois eles já terão a informação do valor e saberão que está dentro do que eles estão procurando. Mito ou verdade? Um anúncio que tem mais informação normalmente tem bom desempenho? Isso não é verdade, por incrível que pareça, as pessoas hoje em dia não se atentam tanto a detalhes quanto imaginamos. São muito mais movidas por informações diretas, pontuais e visuais. Mito ou verdade? Quanto mais fotos tiverem um anúncio, melhor. Esse é outro mito. Como eu falei anteriormente, as pessoas são muito mais movidas por informações visuais e objetivas. Então muitas vezes uma única imagem que valorize o imóvel pode funcionar muito melhor do que uma montagem de várias imagens. Até porque isso pode poluir o anúncio e torná-lo menos atrativo visualmente. E é isso. Forte abraço e até breve.